A figura do Felipe Luiz hoje, ela é o ponto central do Flamengo, tirando o fator a eleição. Vou fazer uma pergunta da seguinte maneira. Qual é o treinador hoje mais capacitado para entender o futebol que se joga hoje? Na minha opinião, Felipe Luiz. Por quê? Há menos de um ano ele estava em campo jogando esse futebol e estudando. Então ele alia o conhecimento prático dele ao conhecimento estudado para virar técnico. Diferente do Abel, por exemplo, do Palmeiras, que pode ser muito inteligente, estudioso sobre esse futebol, mas ele não jogou esse futebol que se joga hoje. Então o Felipe Luiz, para mim, é o treinador hoje mais preparado, mais capacitado para jogar, para entender, jogar não, entender o futebol praticado de hoje. Porém, ele ainda não é o melhor treinador hoje. E sim, para mim, o mais capacitado por esse motivo.